O que é possível, não sai bem, pontapé de baliza para o Newcastle, Cristiano, ainda Cristiano, pedalada de Cristiano, cruzamento, é mais remate porque vai direto à baliza, à banda lateral, sem perigo, cruzamento de Bruno, perdão, pass longo de Clarke, pontapé de Almiron, bate a Luque Shaw, nova possibilidade de remate para Richie, o desvio e a encaixa da vida ré. O United, Luque Shaw, saída do Outman, o nível em termos exibicionais, ainda mais com este, levar o United à liderança, tentar ali passar por entre as pernas, Cristiano, também interessante no corredor, cruzamento, abatir, Bruno Fernandes, vai para o remate, Bruno Fernandes, pontapé de Ville, quase, quase, quase que Jadon Sancho conseguia aproveitar o remate que não consegue ganhar, Richie. Hoje, Varane, Bruno Fernandes, assistência para Jadon Sancho, o remate de Sancho, sofre um desvio e dá pontapé de canto, mas diria que é a primeira vez que tem espaço para o United para o defensivo nesta primeira fase, atenção aos Magpies, espaço agora para Sancho. E depois, na segunda fase, apresenta o Blackburn. Tinha de chegar à baliza de Whitman, agora tinta de longe. Ainda Greenwood, cruzamento e vai para dentro, o pé esquerdo de Greenwood, o Eliud desvio, vai marcar Ronaldo! Ronaldo! Golo do Manchester United, Cristiano Ronaldo! Sim! Houve-se em Old Trafford, com o golo de Ronaldo, ainda não tinha tido nenhuma oportunidade, basta o que tinha feito na Premier League, tinha sido perante o Arsenal. O Arsenal, do mais deste Newcastle, bem jogado, cruzamento muito largo no segundo posto, ainda recebe o Richie. Matich, pontapé do Matich, a sair muito longe do Alves. Do Newcastle, Samaxima, tem o apoio, bem jogado, pode ir para o empate, remate, golo! Empate ao Newcastle, 10 minutos da segunda parte, o lateral direito espanhol, Manquillo, faz o empate e gela uma parte de Old Trafford, porque a outra vai à loucura, os adeptos dos Magpies, restanjam no teatro dos sonhos, um a um, Samaxima outra vez. O Matich, o Escardino, o Mason Greenwood na direita, Sancho na esquerda, Cristiano, ainda Cristiano, remate, golo! Cristiano Ronaldo outra vez! É impressionante o homem, 2 a 1, marca Ronaldo, duas oportunidades, dois golos, e de facto não há, não há muito a diferença. Quer dizer, é Cristiano, é igual a... Atenção a Shaw Ellington, remate e defesa, defesa complicada para David Herr, e o Newcastle diz que ainda não acabou. Bruno Fernandes vai para o remate, Bruno Fernandes, pontapé, golo! Que grande golo de Bruno Fernandes! Que momento espetacular de Bruno Fernandes, chega aqui ao golo 44, com a camisola dos Red Devils, o golo 4 esta temporada, passa a ser o melhor marcador do United. No campeonato, está feito o tal 3 a 1, com fortíssima influência portuguesa no... Portanto, a Pogba, bem jogado, Lengard, remate, golo! 4 a 1, Jess Lengard, fixa! O resultado final, há pouco não foi egoísta, tentou servir Cristiano, agora tinha o caminho da baliza aberta, depois de um lance, depois de um passe.